Tcha 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 Ela sabe que nós é foda, onde nós passa ela vira Toca a roupa que eu uso Joga o tênis que nós pisca, joga o tênis que nós pisca, pisca, pisca Ela fica impressionada com o relógio da ópera Vira um zóio com cordão com o pingente do São Jorge Ela me viu no Deli, na festa na maior vibe Me falou no Facebook, amor eu te vi no vibe Não, não me cumprimentou, falou que tava envergonhada Disse que minha mina tinha mó cara de braba Hoje tem baile de novo, eu vou te cumprimentar Quando eu chegar em tu, sabe o que eu vou falar? Vem mamar o G7, chupa o Filipinho Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Mamo o Filipinho, chupa o G7 sem medo Aproveita bem porque hoje nós tá soqueiro Vem mamar o G7, chupa o Filipinho Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Mamo o Filipinho, chupa o G7 sem medo Se joga pra nós porque hoje nós tá solteiro E vem mamar o G7, chupa o Filipinho Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Chupa o Filipinho, mamo o G7 sem medo Se joga pra nós porque hoje nós tá solteiro Ela sabe que nós é foda, onde nós passa ela vira Toca a roupa que eu uso Só com o tênis que nós pisa Ela fica impressionada com o relógio da ópera Vira um zóio com o cordão com o pingente do São Jorge Ela me viu no Delito, na festa na maior vibe Me falou no Facebook, amor eu te vi no baile Não, não me cumprimentou, falou que tava envergonhada Disse-se que minha mina tinha mortara de braba Hoje tem baile de novo, eu vou te cumprimentar Quando eu chegar em tu, sabe o que eu vou falar Vem mamar o G7, chupa o Filipinho Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Mamo o Filipinho, chupa o G7 sem medo Aproveita bem porque hoje nós tá solteiro Vem mamar o G7, chupa o Filipinho Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Mamo o Filipinho, chupa o G7 sem medo Se joga pra nós porque hoje nós tá solteiro Vem mamar o G7, chupa o Filipinho Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Chupa o Filipinho, mamo o G7 sem medo Se joga pra nós porque hoje nós tá solteiro Solteiro, solteiro, solteiro Chupa o��� ejercicio Chupa o Filipinho Ch句 o印 rivinho Obrigado.